Você quer saber então, vou te falar Por que as pessoas há dias adoecem Bem alimentadas ou não, por que perecem Tudo está guardado na mente Que você quer nem sempre Com o disco que o outro sente Eu tô falando é de atenção Que dá cola ao coração e faz mamã chorar Se faltar um simples sorriso Às vezes um olhar que se vem da pessoa errada Não conta a amizade, é importante Mas o amor escancara tanto E o que te faz feliz Também provoca a dor A cabeça do surdo no corpo Que se forjou e aliás Fizca pra nós até o mar desandado Dá um tempo na função Quando percebe que é amado E as pessoas se olham E não se falam Se esbarram na rua E se maltratam Usam desculpa de que nem Cristo agradou Falou Você vai querer mesmo se comparar com o senhor As pessoas não são máximas Elas só estão perdidas Ainda tem Ainda tem Não quero ver Você é triste é sinal Que a minha música possa te levar amor Não quero ver Você é triste é sinal Que a minha música possa te levar amor Exemplo não sou Tô longe de ser Cidadão comum Com vontade de vencer Rap Que energia é essa? Um dom, um karma Uma dívida, uma prece Infelizmente tem Alguns que desmerecem Tanta coisa na cabeça Sai fora, me esquece Sem saúde, sem paz O nosso povo padece No graja, o sol No frio te dá dó Esperando a lotação Pra ir pro evento de rap Lembrei de alguém Que não tá mais entre a gente A dona morte vem Carrega os mano na mó pressa Uma estrela mais no céu O rimador falta na terra Deus sabe sempre o que Tá fazendo Mesmo sabendo disso Eu sofro Vai vendo Quem tem noção das coisas Sente o peso na maldade A cobrança é maior Inteligência atrai vaidade Quem se deixou levar Fraquejou Essa é a verdade Aprenda com os erros Não se sinta um covarde Na praia Jesus Me carregou no colo Eu vi um par de pegadas Não entendi O óbvio Que o fardo não é maior Do que eu posso carregar Se a vida é um jogo Então Vamos ganhar As pessoas não são más Irmão Elas só estão perdidas Ainda há tempo Não quero ver Você que deixa sinal Que minha mão Que minha música possa te levar Amor Que minha música possa te levar Amor E a minha música possa te levar Amor 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 Amém.